Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Uma linda história que a gente conta agora, uma continuação feliz. Essa é a história da Estela, do Pascoal e também de toda a família que vem lutando com a pequena para ela poder caminhar e ter um desenvolvimento bem feito durante a infância. Pascoal, fizeste uma rifa para conseguir comprar a hortense para ajudar a tua filha. E dessa vez, o momento é de agradecimento. Com certeza. A gente teve muito apoio do pessoal, do público e de maneira geral. Tivemos o apoio do pessoal da confraria do Inter. Também vários amigos gremistas ajudaram. Principalmente o Paulinho, lá do Ipiranga, que ele é um gremista e se dispôs a ajudar. E pegou a rifa e vendeu. Ajudou bastante. Até um pessoal de confiança a gente teve. A Estela quer dar uma caminhada. Pascoal, me conta um pouco da história da Estela para o pessoal relembrar. A Estela teve esse problema quando ela estava em formação no útero da mãe dela. Ela teve uma fratura que foi chamada de ostogênese imperfeita. E aí, de acordo com o laudo do hospital de clínica, ela precisa usar essa hortense. Não é barata, a gente conseguiu com o apoio de todo mundo. A gente fez as rifas e tudo e conseguimos. Engalhamos o valor. E fizemos. E a Estela está com a hortense dela. Está andando perfeitamente, caminhando normal. Até que idade a Estela vai usar essa hortense? De acordo com eles, lá até os 12 anos. Ela está com 2 anos e 4 meses. Tem 10 anos ainda para usar. E aí, então, a gente tem 10 anos de luta pela frente. Mas está tranquilo. Ela está se adaptando muito bem com a hortense. Não tem problema. Como é que ela é no dia a dia? Ela é o que vocês estão vendo, que ela não para quieto um minuto. Sempre correndo, andando. Não tem problema nenhum. Ainda mais agora que a hortense melhorou ainda 100%. Ela está difícil de adaptação. Mas ela pode pular, brincar e correr e se divertir com a hortense dela. Está bem. E para quem precisa de ajuda em casos como esse, vale também contar com a comunidade, né? Para as contas. Mas com certeza, rapaz. A gente teve de ajuda aí do pessoal e todo mundo se empenhando para comprar as rifas, ajudar. 100%, cara. Sem palavras. A gente tem que só mais agradecer o pessoal, a comunidade está bem. E aí o pessoal de fora também, né? Tanto que quem ganhou o primeiro prêmio foi um pessoal lá de Portão, né? Da cidade de Portão. De Itapos saiu um, aí saiu um para a Sentinela também. As cidades vizinhas ajudaram bastante. O pessoal comprando e ajudando a gente. Muito obrigado. Agradeço a todo mundo. Que legal. Essa é uma bela história que a gente vai ficar agora olhando algumas imagens da pequena Estela brincando aqui no estúdio da Lagoa TV. A gente da Lagoa TV também agradece pela sua ajuda, pela sua colaboração. Afinal, é dessa forma que se constrói um mundo melhor. E é investindo principalmente nas crianças que o futuro vai ser muito bom para o nosso país. Eu agradeço. Agradeço muito, 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 muito a população tapense. O pessoal quer ajudar de coração. Muito obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí E aí